Eu queria pedir a vossa excelência, presidente Jacobo, nós tínhamos um acordo e o acordo era sensato também, porque esta proposta, entende, ela vem em cima da seguinte situação, tem Olimpíadas, tem situação de calamidade pública no Rio e agora, como disse ali o Chico Alencar, nós temos uma legislação de calamidade, nós estamos correndo atrás do prejuízo. Então, o projeto apareceu ontem, você vota urgência, você vota o projeto, para quê? É um aspecto apenas, que é o aspecto de retirar a ação militar para crime doloso contra a vida, que é hoje da justiça comum, que é hoje analisado pelo tribunal do júri, para um tribunal militar. O que, na verdade, está se fazendo aqui é uma exceção e é algo que é uma espécie de licença para matar. Porque, veja, o agente público em ação, ele cumpre, ele está no estrito cumprimento do dever legal dele. Então, se ele tiver que fazer um enfrentamento e alguém morrer, ele vai dizer, eu estou no estrito... Agora, se for doloso, ele continua sendo um assassinato. Por que ele vai ser julgado pela corporação? A segunda questão é que, na verdade, as Forças Armadas já foram utilizadas várias vezes, veja a ocupação das favelas do Rio, veja a Eco 92 lá atrás, depois a Rio 92, os Forças Armadas estão indo para a rua, direto. Por que só agora se colocou essa questão? Não tem porquê. Então, a colocação que o Partido Socialismo e Liberdade quer fazer é o seguinte, esse projeto é o projeto de exceção, não vale a pena, tem gente querendo enxertar que a polícia militar também tem o mesmo tratamento aqui. Veja, estão querendo enxertar já isso. Isso aqui é excepcional. Não, pelo contrário, nós temos que dar para a população uma satisfação de tranquilidade de que a ação policial vai estar na rua para proteger o cidadão e a segurança pública. Então, não faz sentido, eu peço, inclusive, aos outros líderes partidários que se manifestem contra essa questão. Então, eu peço, 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 eu peço